Gente, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui. Começou a emaçar, ó, tá querendo desfocar aqui. Aí tá emaçando a parede. Só posso mostrar assim que o meu predeiro, ele é especial, trabalha só de cueca, tá gente? Então é assim, ó. Aí tá emaçando aqui, tá? Gente, olha só, já passou a massa corrida ali, ó. Aí o marido tá aqui, ó, passando aqui embaixo. Tá vendo? Já muda, né? Já fica diferente, olha. Parece que tá até pintado. Se não fosse as manchas, fica branquinho já. Minha gente, hoje é outro dia. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tá, já tá bem disfarçado, ó. Tá vendo? Já tá bem disfarçado aqui. Aí terminou o reboco aqui, ó. Aí hoje vai emaçar essa parte que falta aqui, ó. Pra gente poder vir aqui pro quarto. Tá vendo? Bem oxi. Oi, gente. Ó, já tá emaçando aqui o portal, né? Da porta. Aí vai vir uma porta de correr. E depois vai lixar direitinho pra gente tá pintando, tá bom? Então, acompanha tudo aí. Porque o principal é essa parede pra gente poder voltar pro quarto. Tá bom? Gente, nessa parte aqui, ó. O marido já lixou, tá? Tá passando a vassoura pra tirar todo o pó. E em seguida vai pintar, né? Deixar tudo pintadinho. Então, já tá chegando na fase final aí. Gente, tô aqui esperando o marido começar a pintar pra mostrar pra vocês, né? Aí ele vai começar a pintar aqui. Tchau, tchau, tchau. Pronto, gente. Deu a primeira demão, né? Quando vocês estão vendo. Aí depois eu venho aqui pra mostrar o resultado final. Minha gente, quando vocês viram, ó. Já tá pintando aqui, né? A parede. É... Vou começar aqui a tirar o pó. Que tem muito pó, viu? Varrendo em cima de guarda-roupa, tudo. Não vou mostrar, tá bom? Mas aí quando eu for arrumar aqui o quarto, aí eu mostro pra vocês. Certo? Daqui a pouco eu mostro ela finalizada. Que ainda falta pintar. Enquanto isso, eu vou dando uma geral aqui, tá? Deixa eu mostrar pra você. Eu pensei até que ia ficar muito mais sujo, né? Mas olha aqui, ó. Fonde lixou, né? Ó. Aqui tá. Aqui tá mais próximo da parede, né? Então eu vou subir e limpar ali, ó. Aquela parte toda. E a gente consegue ver. Eu tirei aqui o pó. Eu venho tirando o pó desse quarto, a roupa. Praticamente todos os dias. Então não tinha muita sujeira. Aqui o painel. Vocês estão vendo essa mancha aqui, ó? Esse painel. Isso aqui depois eu vou lixar. Vamos colocar o papel até espuma, tá bom? E fora isso, o resto tá limpinho. Só falta o marido terminar aqui. Tá ali tirando o cochilo. Mas ó. Já tá branquinha, né? Aí sim. Vai vir uma porta de correr aqui, tá? Pra não tomar muito espaço. Tá ficando assim, ó. Minha gente, finalizou, ó. Tá molhada ainda aqui. Aí, a gente inventou de pintar esse rosinho aqui, ó. Em breve a gente quer mudar a cor dessas portas. Olha como ficou branquinho. Gente, tudo prontinho, ó. Deu uma geral. A gente vai trocar ali, ó. Comprar uma nova, né? Então aqui já dá pra colocar a cama. Já tá limpinho. Tá só o ouro agora, ó. Pra quem é novo aqui e tá chegando agora. Esse quarto aqui é o quarto da minha filha. E a gente resolveu mudar pra cá. Pra fazer um banheiro ali. Aí, távamos dormindo na sala. E fizemos logo a porta aqui, ó. Porque o banheiro vai ser lá, né? Então, a obra vai ser só lá agora. Então, a gente já pode tá vindo pra cá. Vai ser melhor assim, né? Preferimos assim. Aí, já faz um tempinho que a gente tá dormindo na sala, viu? Porque o rapaz que ia fazer o banheiro, ele... Ele... Como é que fala? Ele tava sem tempo. Então, minha esposa resolveu ir fazendo. Então, minha esposa abriu a porta, fechou a janela. Tinha uma janela aqui. Essas coisas, né? Pra poder... Fluir. Tá bom? Então, é isso. O vídeo de hoje é esse. Beijo pra vocês. Obrigado por acompanhar. E no próximo vídeo vai vir aqui a decoração. Tem painel ainda pra gente arrumar. Tá bom? Beijo da Sil. Tchau. 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 Tchau.